Já na sua sétima edição, o Festival Milhões de Festa volta a agitar a cidade de Barcelos, um festival alternativo em que convivem DJs, bandas eletrónicas, pop, rock, punk, metal e por aí acima, pelo menos no que ao peso diz respeito. Claro que o que mais atrai neste festival é mesmo ouvir música ao sol e dentro de água. Ainda que os artistas venham um pouco de todo o mundo, o Milhões de Festa é também um reivindicador da cultura musical barcelense. Enquanto barcelense, enquanto habitante desta cidade, bem, não o tempo inteiro agora, mas ainda assim, barcelense, torna-se quase um momento climático do ano para nós, este momento de celebração em que reencontramos todos os amigos no verão e há este evento tão fixe onde nos podemos juntar e divertir com o Milhões de Festa. Depois, enquanto artista, enquanto apreciador de música, que é um dos sítios privilegiados para se poder encontrar novos artistas e é um dos sítios mais bonitos para se atuar também. E portanto, estas várias perspectivas, estes vários pontos positivos que iluminam naquilo para mim que é a melhor experiência do ano, que é sempre com milhões de festas. Tinha uns amigos que vinham, já me tinham falado do conceito, do espaço, de ser agradável e das bandas. E por ser perto do Porto. Traz gente à cidade que não é uma cidade que seja habituada a ter turismo. É uma cidade onde as pessoas vêm muitas vezes no amanhã e vão ao final da tarde. Aqui tem pessoas em permanência durante alguns dias durante a cidade. E as pessoas também gostam de ver essas pessoas novas que vêm visitar a Barcelos e que vêm ficar cá. Curioso é também que quem visita o Milhões de Festa seja normalmente adepto de eventos assim, mais específicos. Ainda vou ao Indy, já fui, já, é assim, exclui paredes, mas, não sei, fui ao Festival Nordeste, acho que é uma boa iniciativa em Vila Real, é gratuito, gostei imenso. E tenho andado muito por aí e tenho gostado. Não sei, também vou ao Rodelos, também estou aí a publicitar, gostei. E o Festival Contra Corrente, também, é isso. E pronto. Entre a água e os palcos, é possível assistir ao longo de três dias a dezenas de concertos, da eletrónica mais pura às guitarras e maquinaria mais sujas. Houve já hip-hop, galego e música popular portuguesa no primeiro dia. O que importa é mesmo deixar-se levar ao som do inesperado, no que será o Festival Alternativo em mais rápida ascensão em Portugal. Tchau, tchau.